Minha filha, eu não te cobro e você não me cobra E a gente vive feliz o resto das nossas vidas É o HC e o K10, estoura Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quente Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre H7, camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai de fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quente Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Heitor Costa, na vibe do K10 Alô, HC! Foda! 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 Foda!